Você só me procura quando está carente Só me liga quando o seu boy não atende E tá com vontade, vontade de quê? Qual o problema que seu atual não pode resolver? Será que é cama, é beijo, um abraço? Um desabato que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, 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 super-ex O seu super-ex, 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 super-ex O seu super-ex, super-ex O seu super-ex, 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 super-ex